Música O congresso realizado nas dependências do Parque da Uva tem como tema a gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. Neste primeiro dia de atividades a programação contou com 17 palestras. Uma delas foi ministrada pelo professor Klaus Frick, que veio da Alemanha para falar dessa parceria com o Brasil. A ideia do congresso é que Jundiaí se torne referência em tratamento de resíduos sólidos em todo o país. Eu espero que o congresso seja o primeiro de vários para poder sensibilizar a população sobre este trabalho. Espero vir todos os anos para cá e que a Alemanha e o Brasil caminhem juntos. Outro convidado foi o subsecretário de energias renováveis do estado de São Paulo, o professor Milton Flávio. Segundo ele, já existe uma legislação voltada aos resíduos sólidos, válida para todo o Brasil. São Paulo já fez essa lei com muita antecipação. Aliás, estimulou inclusive o governo federal a tomar a mesma medida, que é a política estadual e depois nacional dos resíduos sólidos. O primeiro congresso técnico Brasil-Alemanha prossegue nesta terça-feira, dia 17, com quase 20 palestras. O evento começa às 8 horas da manhã e vai até por volta das 6 da tarde, com intervalos para café e almoço. O congresso tem importância significativa não só para o município de Jundiaí, mas para o país de modo geral. O principal foco é a transferência de conhecimento que a Alemanha tem ao longo de 40 anos já tratando resíduos, para transferir isso para os brasileiros e principalmente para os técnicos da prefeitura de Jundiaí. Recentemente, o prefeito Pedro Bigardi esteve na Alemanha e o projeto apresentado por Jundiaí na área de resíduos sólidos foi o único selecionado. Na parceria, o município recebeu uma verba da Alemanha para pesquisas e busca ser modelo para toda a América Latina. A primeira verba que está sendo liberada é exatamente fazer uma pesquisa, um diagnóstico do lixo na nossa cidade. Dependendo das características desse diagnóstico é que a gente estabelece uma técnica de tratamento no futuro. A primeira verba que está sendo liberada é que a gente estabelece uma técnica de tratamento no futuro.